Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Isa Pereira, atleta wellness e FB Pro. E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal e muito pedido lá no meu Instagram. Eu sempre recebo muitas perguntas. Isa, o que você come no café da manhã? O que você come no pré-treino, pós-treino? Enfim. Então, eu decidi responder todas essas dúvidas de vocês em um único vídeo. Hoje eu vou mostrar tudo o que eu como em um único dia, em época de preparação. Então, atualmente eu estou naquele período de definição muscular, perda de gordura, porque eu vou competir daqui a 11 semanas no Mr. Olimpia. Então, a gente tem que começar a perder aquela gordurinha para poder deixar a musculatura mais aparente. Então, eu vou compartilhar tudo o que eu como ao longo do dia com vocês. Combinado? Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, já deixar o like e comentar aqui embaixo o que você quer ver da minha rotina, da minha preparação, enfim, qualquer coisa para eu poder gravar e trazer aqui para o canal. Combinado? Primeira refeição do dia, galera. Seis ovos, porém só duas gemas, uma torrada integral, um iogurte com 50 gramas de morango. Hoje é dia de carbo alto, fala sério. Olha que refeição deliciosa. Ainda dizem que fazer dieta é difícil, né? Por enquanto, né, como faltam ainda quase 12 semanas, eu ainda tenho a torrada e o iogurte. Guilherme, conforme for passando as semanas, ele vai decidir se vai tirar ou não, conforme a resposta do meu físico. Após a minha primeira refeição, eu tomo os meus manipulados, as minhas vitaminas, que são prescritas pelo meu médico, Dr. Rony Supriano. Vou até falar para vocês algumas, né, que ele prescreveu, porque cada uma tem uma função diferente dentro do meu organismo. E, assim, vitaminas manipuladas são super importantes para qualquer pessoa, não só para mim, que sou atleta, porque nós não conseguimos pegar todas as vitaminas necessárias para o nosso corpo através dos alimentos. Para isso ser possível, nós teríamos que consumir uma variedade de 3, 4 frutas, 3, 4 legumes, todos os tipos de proteína, carne, frango, peixe, ovo e proteína. Enfim, então por isso que eu suplemento, ainda mais agora nessa fase que a dieta acaba ficando um pouco mais restrita, né, devido ao pré-contest, então eu tenho que suplementar com as vitaminas. Gente, vou contar para vocês também um dom que eu tenho, né. Eu consigo tomar todas essas vitaminas aqui, ó, mais de 20 comprimidos, tudo de uma só vez. Já mostrei lá no meu Instagram, encontrei várias pessoas que têm esse dom, né, que também conseguem. E agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou colocar aos pouquinhos. Pronto. Já estou acostumada a fazer isso, nunca me engariguei, nunca passei mal, sempre deu certo, porque eu gosto de economizar tempo, né, a rotina já é tão corrida, se eu for ficar tomando um por um, eu vou demorar uns 30 minutos. Então eu prefiro tomar tudo de uma vez, que em menos de 5 minutos eu termino de tomar minhas vitaminas. Agora eu vou falar um pouquinho as vitaminas que eu tomo, mostrar para vocês algumas que são da Max Titânio. Vou virar aqui o telefone, peraí. Algumas das vitaminas que são da Max Titânio, né, como por exemplo o ômega 3, a vitamina C, o multivitamínico, a vitamina D3 e o óleo de cártano. Na minha opinião, esse aqui é o básico para qualquer pessoa, principalmente nós que praticamos musculação, né, não só para quem pratica musculação, mas qualquer atividade física, ou até aqueles que são sedentários mesmo. A vitamina C é bom para imunidade, antioxidante. O multivitamínico nesse complexo aqui, ele tem diversas vitaminas. A vitamina D3 também, super importante para a pele, para a imunidade, óleo de cártano, enfim, todos esses aqui. E lembrando que vocês ganham desconto comprando os produtos da Max lá no site oficial, usando o meu cupom ISA. Aqui tem alguns outros suplementos também, que fazem parte da minha rotina, mas eu não tomo agora, né, pela manhã. O BCAA mais a creatina eu tomo intratreino, pré-treino, o Oros, né, pré-treino, óbvio. E o tirote eu também coloco no intratreino, que ele vai dar mais força, vai ajudar na retenção de líquido, que ele tem taurina, cafeína, chá verde, pimenta, enfim. E hoje é dia de treinar membros inferiores, então eu estou comendo um pouco mais de carbo, né, e o Guilherme gosta que eu faça duas refeições antes do pré-treino. O Saúl está desligando aqui, eu acho que não está ruim, vocês conseguem me enxergar bem. Tem que colocar para carregar. Enfim, como eu estava dizendo, eu faço duas refeições pré-treino com carbo, e uma com carbo após o treino, totalizando três refeições com carbo ao dia, e mais duas apenas proteína e fonte de gordura boa. E o que seria fonte de gordura boa? Azeite, gema do ovo, abacate, pacha de amendoim, amêndoa. Essas são as opções que eu tenho na minha dieta. E de proteína, consumo ovo, peixe, frango. O peixe eu estou usando salmão por enquanto. Mais perto, assim, da competição, ele muda para tilápia, que tem uma digestão melhor do que o salmão, e tem menos gordura e menos caloria também. Carne vermelha eu também como, e whey protein. Acredito que eu como todos os tipos, né, de proteína que tem carne, peixe, ovo, frango e whey. Carbo, eu estou optando pela batata inglesa cozida, aí eu deixo ela cozinhar bem, sabe? Depois eu amasso, fica tipo um purezinho. Aveia, eu como às vezes também. Arroz branco, amo arroz branco. E o creme de arroz, que é do meu novo parceiro, Elevate. Tem um creme de arroz, assim, sensacional. Quando eu for comer, eu mostro aqui para vocês. Enfim, não vou ficar falando muito não, porque vocês vão poder acompanhar aí ao longo do dia, né, as minhas refeições. Eu vou e falo as quantidades, o horário daquela refeição. Enfim, acompanhe. E no último vídeo, eu disse que estava morando numa casa, né? Então, eu vou aproveitar para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o meu quintal. Olha que lindo, gente. Falta colocar uma cerca aqui, né? Vocês estão vendo aquele, esse pauzinho aqui? Daqui até ali, ó. Até esse outro pauzinho. É meu quintal. Aí eu vou colocar uma cerca aqui por conta desse mocinho, né, Cookie? Cookie, você trouxe o seu ossinho para cá, cara? Você trouxe o seu ossinho? Fala aqui com o pessoal. Fala aqui com os seus fãs. Você tem muitos fãs aqui, sabia? Sabia que você tem muitos fãs aqui no meu Instagram, no meu YouTube? Tá chovendo aqui, começou a chover. Flórida é assim, né, gente? É sol, chuva. Vamos entrar, Cookie. Vamos entrar. Você já está olhando para lá. Como não tem cerca, eu tenho que ter bastante cuidado com ele aqui. Para ele não correr, não fugir, né? O rapaz da cerca vai vir amanhã fazer o orçamento. Enfim. Então, galera, lembra que no último vídeo eu falei para vocês que eu estou fazendo liberação miofascial com o quiroprata, né, maçoterapeuta do Seban? Pois é. Hoje é dia de mais uma. Consulta com ele. Eu estou indo agora. Já fiz aí minha primeira refeição. Mostrei para vocês. E agora, como eu não estou com muita fome e não quero levar marmita, eu vou levar uma dose de Whey Protein. Estou utilizando esse aqui, ó. O Isol Whey da Maxi, sabor chocolate. E o Whey Protein, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, que só pode ser usado após o treino. Não, gente. O Whey pode ser usado em qualquer horário do dia. Porque o Whey nada mais é do que proteína em pó. Então, você pode consumir em qualquer horário. Claro que após o treino, ele ajuda, né, na recuperação e, consequentemente, no ganho de massa muscular. Mas, em qualquer outro momento do dia, ele te ajuda a bater a quantidade diária de proteína. E, inclusive, é uma das opções que nós colocamos no plano da nossa consultoria online para as nossas alunas que têm a vida tão corrida, né, quanto a minha, quanto a sua, que está me assistindo. Às vezes, ela trabalha o dia inteiro e não consegue parar para poder comer uma marmita com frango, arroz, batata, enfim. A gente recomenda tomar uma dose de Whey e acrescentar uma fruta, uma banana, uma maçã, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou levar o Whey e uma banana, que aí é uma fonte de proteína, mas a banana é uma fonte de carboidrato, diversas vitaminas, enfim. Vou aproveitar e vou levar vocês também. Vou mostrar um pouquinho lá da liberação, vou mostrar ao profissional. Então, acompanhe, que ao longo do dia vocês vão descobrir o que eu vou comer nas próximas refeições. Além de ver um pouquinho do meu dia. Bora lá. E aí, meu povo? Vou fazer mais uma refeição agora. Essa vai ser uma refeição pré-treino. E aqui tem 150 gramas de batata inglesa e 150 gramas de carne moída magra. Aí, no Brasil, eu usava muito patinho, né? Porque o patinho é uma carne que tem menos gordura. É uma carne mais limpa, né? E quem me acompanha no Instagram deve ter visto que eu gosto de cortar uma cebola e um tomate. A câmera tá com foco, desfoco, né? Mas dá pra perceber que tem uns tomates e umas cebolas aqui que eu corto em cima pra dar um gostinho, né? Porque como a carne já é uma carne magra, acaba ficando um pouquinho seca. E ninguém merece comer carne seca, né? Então, tudo que eu posso, né? Que tá dentro da minha dieta, que tá ao meu alcance, que não vai comprometer o meu resultado, eu incluo aí na alimentação. E isso resume basicamente em temperos naturais, né? Alho, cebola, sal, páprica, cúrcuma, pimenta-do-reino, cebola, tomate, enfim. E a batata, eu cozinho ela com água, depois eu amasso ela ainda quentinha e fica tipo um purezinho assim, ó. Só que sem leite, claro. E eu amo, gente. É uma opção aí de carboidrato, né? Que tem na minha dieta e que eu gosto bastante. Mas atualmente, como eu disse, eu tô comendo batata, arroz, aveia, torrada integral e a batata ainda é uma das minhas favoritas. Muito bom. E o segredo, galera, pra se manter em dieta, né? Pra ser consistente, é você mudar o modo de preparo dos alimentos. Porque eu nunca vou parar de comer peixe, carne, ovo, arroz, batata. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar o modo de preparo e os temperos. Por exemplo, quando eu enjoo do ovo mexido, né? Na frigideira, faço o ovo cozido. Quando eu enjoo do ovo cozido, faço um omelete. Aí corto uma cebolinha, cebola, tomate, misturo tudo, né? Coloco na frigideira e fica um omelete top demais. Pode adicionar espinafre também. Enfim, vai do seu paladar, né? E de acordo com o seu plano dietético. Tipo, aveia. Quando eu enjoo do mingau de aveia, eu posso incluir no shake, comer proteína e frutas. Eu posso fazer farofinha de ovo, que eu misturo o ovo mexido com aveia na panela ainda, na frigideira. Fica tipo uma farofa, bem gostoso. Há várias maneiras de você incrementar, né? A sua dieta. No seu caso, uma pessoa que não é bodybuilding. Que é uma pessoa que quer apenas ter um físico legal, uma alimentação saudável. No meu caso, que sou atleta profissional, realmente vai ter alguns momentos que não vai ter o que fazer. Por exemplo, o caso da tilápia. Nós atletas consumimos muita tilápia porque é um peixe mais magro. Ou seja, tem menos gordura, menos caloria e tem uma digestão muito boa. Diferente, por exemplo, do salmão, né? Que o salmão é um peixe mais calórico e mais gorduroso. Por isso que na fase final, nós optamos bastante pela tilápia. Porque além de ser menos calórica, ele também digere muito mais rápido e não deixa a gente estufar. Isso inclusive ajuda até na linha de cintura, né? Tilápia, gente, eu já tentei de todos os jeitos. Não fica bom. Não tem o que fazer. Não vou mentir pra vocês. Eu não gosto, né? Já tentei grelhada, né? Fryer, assada. Já botei um monte de tempero. Não adianta. Não fica saboroso pro meu paladar. Mas eu sou atleta profissional. Eu não tenho que comer só o que eu gosto. Eu não sou criança pra comer só o que eu gosto. Então quando chega nessa fase que eu preciso comer alguma coisa que tá no meu plano e que eu não gosto tanto, eu olho pro alimento com valor nutricional. O benefício, né? Que o alimento vai fazer pra mim naquele momento, naquele período. E tudo que nós atletas fazemos tem um propósito. Cada alimento, cada suplemento, cada treino. Tudo tem uma função dentro da nossa preparação, né? Dentro do nosso planejamento. Tudo tem um propósito. Então nem sempre vai dar pra começar o que gosta. Na maioria das vezes, vai ter que ir na raça mesmo, no foco, pra você conquistar o que você quer, atingir o que você quer. Agora, uma pessoa normal, como eu disse, que quer só melhorar a qualidade de vida, conquistar um físico, dá sim pra incrementar bastante. Por exemplo, meu café da manhã. Iogurte, fruta, torrada. Esse é um café da manhã, gente, muito delicioso. Que dá pra todo mundo, qualquer pessoa, até aquelas mais enjoadas, comerem. Por enquanto, né? A dieta tá mais tranquila. Como eu venho falando aqui ao longo do dia com vocês. Conforme for passando as semanas, o físico for respondendo, o Guilherme vai ajustando. Tirando, aumentando as calorias. Enfim, gente. Eu falo muito. Daqui a pouco minha comida vai esfriar. E eu tô só aqui conversando. Deixa eu comer, que hoje eu vou treinar, né? Daqui a pouco a gente tá indo treinar. Tem que comer aqui. E tem que comer sempre garrafinha de água. Água é fundamental. Inclusive, a água também é monitorada. Eu bebo em médio 5 litros de água por dia. E uma dica pra você que não consegue beber muita água. Anda sempre com uma garrafinha por perto. Porque você vai lembrar de tomar. Ou então coloca o alarme no celular pra despertar. A cada uma hora, tem que beber 500ml, 200ml. Que seja, água é bom pra celulite. Você, menina, que sofre com celulite. Retenção de líquido. Libera as toxinas do nosso organismo. Quanto mais você bebe, mais você vai eliminar. Então você que sofre com aquela retenção chata, aquela celulite. Aumenta a região de água, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Além de muitos outros benefícios, né? Pro rins, funcionamento dos órgãos, de modo geral. Enfim. E é isso. Vou terminar de comer aqui. Daqui a pouco eu volto. Pra bater mais um papo com vocês. Finalizando meu cardio, galera. Treinei na academia. Mas aí o Gui terminou o treino dele. E pra eu não fazer ele ficar lá me esperando. Terminar o meu cardio. Falei, vambora. E eu finalizo o cardio em casa. Aí tô aqui fazendo 30 minutinhos. Na esteira. Na garagem. Repara a bagunça ali atrás, não. Que eu já tô tipo esses americanos, sabe? Os americanos, gente, eles são acumuladores. A garagem da casa deles fica assim. Lotado. De traga. E a minha já tá com um pouquinho aqui. Mas não é tralha, não. São coisas necessárias. Aí aqui tem esse espaço, né? Vocês já viram aí. Tem alguns vídeos. Aqui no canal. E tô aqui. Finalizando. E saí daqui. Vou tomar um banho. E mostrar minha refeição. Pós-treino. Pra vocês. Galera. Refeição pós-treino. Sólida, né? Porque eu tomei whey protein. Aí eu espero uns 40 minutinhos. Pra poder fazer minha refeição sólida. Aqui tem 80 gramas de arroz branco. E 5 ovos. 2 gemas. 3 claras. Essa é a refeição de hoje. Coloquei nesse potinho aqui, ó. Que é pequenininho. Olha só. Que aí parece que tem muito, né? A gente tem que arrumar aí nossas manias. Pra enganar nosso cérebro. Amo essa refeição. É um prato muito conhecido, né? Rosco ovo. E é uma das minhas favoritas. Simples, barato. E muito nutritivo. O ovo, ele tem proteína. Fonte de gordura boa. Aqui tá o carbo. Pra energia. Recuperação muscular. Proteína super importante também. Pra hipertrofia. Enfim. Finalmente, galera. Chegamos na nossa última refeição do dia. Ovinhos. Aqui tem 6 ovos, né? Porém, 4 claras. E 2 ovos inteiros, né? Em 2 gemas. Nessa última refeição só tem proteína. E fonte de gordura boa. E eu optei pelo ovo. Aqui tem uma água saborizada. Que vende aqui nos Estados Unidos. É zero suca, zero calorias. Zero cafeína, zero sódio. Zero tudo. E é bem gostosinha. Sabe? Então ajuda aí a encher a barriguinha. Aí depois que eu terminar de comer. Eu vou tomar melatonina. Da Max. Pra poder auxiliar aí no sono. Porque é fundamental. A gente ter uma boa noite de sono, né? Pra recuperar a musculatura. E ganhar massa muscular. Porque se vocês não sabem. A gente ganha músculo. Enquanto descansa. Então é super importante. Não negligencie o sono. E o descanso de vocês. Essa é a última refeição. Amanhã de manhã. Eu apareço aqui de novo. Pra poder explicar mais sobre a minha dieta. Oi pessoal. Mostrei aí todas as minhas refeições. Né? Um dia da minha dieta. De pré-contest. Pré-competição. Lembrando que ainda faltam algumas semanas. Para o Master Olympia. E essa dieta muda. A cada duas semanas. Semanalmente. Depende da resposta do meu físico. Do que o Guilherme está achando. Se quer buscar mais condição. Se quer segurar um pouco mais de volume. Enfim. Por enquanto. Essa é a minha dieta atual. Nada muito restrito. Né? Como vocês puderam ver. Eu tenho uma variedade muito grande. Ainda. De alimentos na minha dieta. Questão de proteína. Fonte de carboidrato. Fonte de gordura. Essas que eu mostrei para vocês. São as minhas escolhas do dia. Mas por exemplo. Se eu quisesse substituir o arroz branco. Pela batata inglesa. Eu poderia. Ou pela aveia. Eu também poderia fazer um mingau. Ou uma panqueca. Com banana. E whey protein. Enfim. Mas na maioria das vezes. Eu confesso que eu opto pelo mais prático. Mais rápido. Que a rotina já é corrida. Por exemplo. Agora eu estou aqui. Indo lá na. Sida. Para poder fazer o microagulhamento. No meu rosto. E fazer a liberação miofacial. Com a Ana também. Que é a minha maçoteira beuta. Que mora lá em Miami. Então é tudo tão corrido. Que as vezes eu prefiro ir no básico. Um ovo cozido. Um ovo mexido. Um whey. Ao invés de ficar ali no fogão. Preparando uma panquequinha. Claro. É mais saboroso. É. Mas eu deixo para os dias mais tranquilos. Finais de semana. Que eu não treino. Por exemplo. No domingo. Aí dá mais vontade de comer doce. Aí eu uso a parte de amendoim. Como fonte de gordura. Enfim. Basicamente. Essas são as minhas refeições. E o intuito. De compartilhar com vocês. É para vocês acompanharem. Mais sobre a minha preparação. Não é para você copiar a minha dieta. Porque dieta é algo muito individual. Mas eu quero te incentivar. A ter uma alimentação saudável. Comer saudável. Não é caro. Como vocês puderam ver. Não tem nada demais na minha dieta. É ovo. É frango. É uma carne. É uma batata. É um arroz. O mais importante é você fazer as escolhas saudáveis. Não precisa comprar um pão ultra caro. Um arroz mais caro do mercado. Cheio de fluflo. Faz o básico. Compre uma batata doce. Uma batata inglesa. No sacolão. No mercado. O frango. O filé de frango. De preferência. Que tem menos gordura. É mais limpinho. Uma carne. Uma vez ou outra. Não é essencial também. Eu confesso que eu nem como carne vermelha todos os dias. Porque não é saudável. E o custo também. Não que graças a Deus eu não precise economizar na carne. Mas eu opito mais pelo frango. Pelo ovo. E reta final a tilápia. Eu sei que tilápia no Brasil é um pouco mais caro. Mas tem outros peixes também. Como linguado. Que também é um peixe bom para ser consumido. Em uma dieta mais equilibrada. Resumindo. Comer saudável não é caro. Caro é você comer McDonald's. É você pedir uma pizza. Isso sim é caro. E numa churrascaria. Comer aquela picanha gostosa. Mas que não é saudável. Não é bom comer. Toda vez, né? Toda semana. Todo mês. Enfim. Lembrando que eu como apenas isso que eu mostrei para vocês. Porque, gente, é fundamental seguir uma alimentação, né? Seguir o protocolo certinho. Até para o Guilherme saber o que está dando certo e o que não está dando certo. Se no intervalo das refeições eu ficar beliscando, por exemplo, uma barrinha de proteína, um biscoitinho, uma frutinha a mais. Um pãozinho a mais. Não vai dar certo. Eu tenho que comer exatamente o que está escrito, né? No meu plano. Para o meu físico responder da melhor forma possível. Porque se ficar jacando. Ficar furando a dieta toda vez. No final da semana. Você não vai ter feito a dieta nenhuma. Porque tudo é calculado, né? As calorias. Os macronutrientes. Então por isso que é importante seguir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Esse não vai ser o primeiro vídeo da minha dieta. Porque como eu disse, né? Não existe nada engessado. Então o Gui provavelmente vai mudar isso nas próximas semanas. E é claro que eu vou atualizar vocês. Se vocês quiserem. Então já comenta aqui embaixo. Combinado? E é isso. Um beijo. Obrigada para você que assistiu até aqui. E vamos juntos aí comer uma mistura olímpia. Tchau.